Amor, sou sobrevivente nesta noite muito louca Quase que me afoguei, mas me fizeram boca a boca E é sério, juro pela minha sogra Se eu vou acordar, eu vou embora Amor, sou sobrevivente nesta noite muito louca Quase que me afoguei, mas me fizeram boca a boca E é sério, juro pela minha sogra Se eu vou acordar, eu vou embora Amor, sou sobrevivente nesta noite muito louca Amor, sou sobrevivente nesta noite muito louca Amor, sou sobrevivente nesta noite muito louca Quase que me afoguei, mas me fizeram boca a boca E é sério, juro pela minha sogra Se eu vou acordar, eu vou embora Amor, sou sobrevivente nesta noite muito louca Quase que me afoguei, mas me fizeram boca a boca E é sério, juro pela minha sogra Se eu vou acordar, eu vou acordar Eu vou acordar, eu vou acordar Música Cheio, cujo dla minha sogra Então, se eu vou acordar, eu vou acordar Ação Música Obrigado.